Eu te dou uma tarefa simples, me fale três amigos seus que tinham com certeza condições de serem jogadores de futebol profissionais, mas faltaram oportunidades. Com certeza você vai ter na ponta da língua talvez até mais do que três, mas a oportunidade pra eles nunca apareceu. E talvez é exatamente isso que nos cause tanta revolta quando alguém que teve todas as chances desperdiça elas e destrói a própria carreira. O Pedrinho não é mais jogador do São Paulo. O bom jogador que estava emprestado teve o contrato rescindido após acusações de violências domésticas e ameaças contra sua ex-namorada. Mas e agora? O que vai acontecer com o jogador? O São Paulo fez certo em rescindir o contrato? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso agora, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não está, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim claro você recebe mais vídeos como esse. Lembrando galera que pra esse formato de vídeo aqui no canal continuar, preciso que você deixe o seu like aqui pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Então já vai agora e deixa o like no vídeo. Ó, e se você tem o sonho de viver do YouTube, sempre quis ter um canal, conseguir falar daquilo que você ama e ganhar dinheiro com seu conhecimento ou com sua paixão através do YouTube aqui fazendo vídeos, dessa vez eu vou te explicar como é que eu consegui ter diversos canais aí monetizados de um jeito muito simples e conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo de verdade. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai aprender a viver de um YouTube, beleza? Então não perde tempo agora, se você quer ter um canal de sucesso, vai lá e usa o mesmo método que eu usei, beleza? O link tá aqui na descrição, clica lá e já faz agora o caminho pro seu sucesso. Pedro Gabriel Pereira Lopes, mais conhecido como Pedrinho, nasceu em São Paulo no dia 10 de novembro de 1999. E antes que você fala que o Pedrinho é um jogador qualquer, que ele é ruim, se liga nesse gol. É um jogador diferente, entende do riscado e foi abençoado com uma habilidade que poucas vezes vemos até no futebol profissional. Ou vai me dizer que você nunca xingou um ponta do seu time no estádio ou pela TV, quando ele no mano a mano com o marcador tocou a bola pra trás ao invés de tentar o drible. O Pedrinho não é esse jogador, ele sabe de bola. E como pode um jogador com essa habilidade não ter mais destaque no futebol, não estar atuando em um centro importante do futebol europeu? Afinal, o que todo grande clube busca são jogadores com um trato refinado com a pelota, não é mesmo? O Pedrinho é muito novo, tem só 23 anos de idade. Mas já tem muita bagagem na bola, tem passagem por muitos clubes. Só na base, defendeu Juventus, Grêmio Osasco, Aldax. Em 2017, subiu para os profissionais e passou por Aldax, Atlético Paranaense, Oeste, Red Bull, Bragantino, América Mineiro e Locomotive Moscou. Tudo pra ele, claro, foi muito complicado, não é nada fácil não, tá? É degrau a degrau, passar por peneira, ser aprovado, depois disso lutar pra subir para os profissionais, conseguir chance num time menor, receber uma chance num clube grande como o Furacão. Não dá certo, precisar dar um passo pra trás, tudo isso não é dado de bandeja. Foi pro Red Bull, Bragantino, ganhou oportunidade no América, foi bem, ganhou destaque, foi negociado com o clube europeu, onde não se adaptou e acabou voltando pro Brasil pra defender o São Paulo. E aqui, a carreira do Pedrinho poderia mudar completamente. E olha, aqui não tem nada a ver com o fato de eu ser São Paulino, beleza? Vamos separar isso. É a grande chance da carreira de um jogador, jogar num clube de expressão como o São Paulo, tricampeão mundial, uma torcida enorme. Isso, pra qualquer jogador, pesa muito, não só no São Paulo. No Santos, no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, enfim, diversos clubes. Ele tinha tudo pra chegar no São Paulo e ganhar a posição de titular e a projeção pra consolidar a sua carreira. Eu tenho certeza que cada degrau que o Pedrinho subiu foi uma dureza, teve que levantar a perna cansada pra trilhar cada pontinho do seu trajeto no futebol. Olhar a carreira de um jogador no Wikipedia não te dá a noção do que ele passou de verdade pra cumprir cada estágio e vencer cada desafio. A oportunidade não foi dada pra Pedrinho. Com certeza, cada porta que surgiu na vida dele, ele precisou sofrer e muito pra conseguir abrir. Nada foi de graça, mas o jogador mal chegou no São Paulo e fez questão de jogar tudo no lixo. Acusado de violência doméstica pela ex-namorada, o Pedrinho foi afastado do elenco do São Paulo. Participava dos treinos, mas a diretoria achou por bem não relacionar o jogador até que os fatos fossem completamente esclarecidos. Mas a conversa que vazou nas redes sociais do jogador ameaçando a sua ex-namorada pelo WhatsApp foi a gota d'água. O São Paulo rompeu o contrato com o jogador que agora ou arruma outro clube ou pode sim ficar sem jogar, visto que ele pode ter dificuldade em retornar pra Rússia pra cumprir o seu contrato com o locomotive, já que respondendo a um processo pode ter sim alguma dificuldade em deixar o país. O Pedrinho pode no fim de todo esse processo ser inocentado. Pode ser que no fim de tudo isso, tudo se resolva e o jogador possa seguir a sua carreira. Mas vamos ser sinceros, essa possibilidade é muito pequena. Tudo indica que o jogador parece realmente ter culpa no cartório. O fato do São Paulo rescindir o seu contrato é uma clara evidência disso. Mostra que o clube, que conhece melhor o que acontece, sabe de mais detalhes da situação, não tem nenhum medo de um processo futuro do jogador. E confia que rescindir com o Pedrinho é seguro e sem risco de uma ação. Ou seja, o clube já não acredita na inocência do jogador. O nosso vídeo não é pra condenar ou inocentar o Pedrinho, não é nossa função aqui. O que estamos fazendo é questionando. Será que o jogador não consegue entender que cada pequena decisão, atitude, por menor que seja, tem um impacto gigantesco na sua carreira? Ele jogou fora uma grande chance e um clube gigante talvez consiga continuar a carreira. Mas no Brasil, penso que seja muito difícil. Que sirva de lição pros jogadores, torcedores, pra todos. Mas e você, o que acha? O São Paulo fez certo em rescindir com o jogador? Acha que algum clube do Brasil vai empregar o Pedrinho? E na Rússia? Será que ele consegue voltar pra lá? Deixa nos comentários, vamos conversar sobre isso. Não esquece também, claro, do like no vídeo. Quanto a mim, você já sabe. Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.